Queremos transportar você para um tempo de melhores possibilidades. Estamos com os olhos voltados para o futuro. Um futuro renovável. Bem-vindo ao amanhã. Bem-vindo a 2030. Na Klabin, esse futuro já está acontecendo neste instante. Lá fora, em todos os lugares onde a vista alcança. Porque muito antes da ONU nos guiar rumo à sobrevivência desta terra imensa, a Klabin já estava trilhando o caminho da sustentabilidade. A Klabin sempre fez, está fazendo agora e vai continuar fazendo por muito tempo. Quem tem alma de fazedor não para nunca. Desenvolvimento sustentável é a Klabin. Já virou um conjunto de objetivos claros e poderosos. Metas que vão se transformando em importantes realizações e conquistas. Talvez seja por isso que a Klabin seja a única indústria brasileira no seleto grupo de empresas que entraram no índice global Dow Jones de sustentabilidade. Com orgulho. Assim, a Klabin vai criando vida e história. Investindo em ações tão importantes para a biodiversidade e para a busca de uma sociedade mais próspera, mais leve, mais justa. E como é raro ver uma empresa com tanta determinação e vontade buscando soluções para que toda a energia que consome seja proveniente de fontes renováveis. Garantindo a segurança hídrica, cuidando dos rios que nos cercam. A Klabin pretende chegar em 2030, reduzindo em 20% o consumo de água usada na sua produção. A palavra resíduo está se extinguindo na Klabin. Hoje, ela já quer dizer fonte de matéria-prima para outras atividades e geração de renda de diversas comunidades. Que bom que é ter metas tão importantes para o planeta. Que bom ver o desafio virando realidade. Inovando todo dia, a Klabin segue à frente do seu tempo. E o futuro continua chegando assim. Sem fazer barulho. Pois é preciso silêncio para ouvir o que realmente importa. Klabin. Líder em sustentabilidade. O amanhã já estamos fazendo.